Fala aí galera, Wagner Kleruska, o Bardo, começando mais uma aula de Banjo 5 Cordas e hoje eu vou ensinar nada mais nada menos do que o lick mais usado em todos os tempos no Bluegrass o lick mais icônico, o famoso D-Lick ou também conhecido como Tag Lick vou ensinar passo a passo como fazer esse lick e antes de mais nada eu queria dizer pra vocês que eu tô lançando uma apostila de Banjo 5 Cordas com os primeiros passos pra você dar nesse instrumento e pra conhecer melhor também o Banjo 5 Cordas eu explico cada uma das peças, as suas funcionalidades e tudo mais primeiro link na descrição, você pode fazer o download dessa apostila gratuita você vai conhecer mais sobre o Banjo e eu vou dar também 3 aulas em novembro então fica ligado porque você vai deixar seu e-mail e você vai participar de 3 aulas gratuitas de Banjo 5 Cordas onde eu vou explicar várias coisas dessa apostila e a gente vai sair tocando uma primeira música vocês viram aí eu fazendo o lick rápido eu vou fazer ele devagar agora e vou explicar passo a passo tudo que a gente tem que fazer pra aprender esse lick esse lick é muito usado no Bluegrass como eu disse aí, praticamente todos os banjoistas usam esse lick todos os banjoistas que tocam 3 Finger Style usam esse lick porque ele é um lick muito clássico e você pode usar ele em vários momentos pode ser usado praticamente em qualquer momento da música você pode usar durante o backup que você tá fazendo o acompanhamento de algum outro instrumento você pode colocar esse lick pra dar um brilho aí na sua linha de banjo você pode usar ele pra terminar a música, enfim ele pode ser usado em várias partes pra acompanhar a melodia de uma música e tudo mais e um grande erro que muitos banjoistas cometem é não prestar atenção exatamente como fazer cada uma das partes desse lick e aí às vezes ele acaba soando meio diferente ele não soa como ele realmente deveria soar na música por isso que eu vou explicar aqui ele dividido em 3 partes primeiro a gente vai aprender o Roll a gente vai nem usar nada aqui de digitação da mão esquerda a gente vai aprender só como fazer o lick na mão direita então eu vou colocar o Roll aqui embaixo na tabulatura pra vocês verem como é que é e a gente vai praticar durante algum tempo só esse Roll dessa forma aqui e só vendo esse Roll você já pode perceber que esse lick tem várias jogadinhas interessantes aí ele começa como o Ford Roll então a gente vai começar aqui na corda 3 com o polegar vai tocar o dedo médio na corda 1 e aí a gente vai pra corda 5 seria basicamente o Ford Roll só que aí a gente vai quebrar esse Ford Roll o primeiro jogadinho aqui é que a gente vai tocar a primeira corda 3 com o polegar e na segunda vez a gente vai tá vindo aqui com o indicador então o nosso indicador que geralmente tá posicionado aqui pra tocar a corda 2 ele vai subir pra corda 3 e aí ele vai voltar então a gente começou esse Ford Roll só que aí quando a gente chegou lá na corda 1 de novo em vez da gente voltar pra corda 5 pra continuar o Ford a gente vai voltar pra corda 13 então vai acontecer isso aqui e aí aqui a gente faz uma saída de alternating thumb a gente vai alternar polegar médio polegar na corda 3 e aí acabou e aqui o lance é você ir repetindo isso daqui até você se acostumar com esse Roll e o exercício legal pra você ficar fazendo é ficar fazendo ele em loop então você vai terminar a nota que você vai terminar ele que é o Sol você já vai começar ele de novo então vai ficar assim fazendo em loop esse Roll começa de novo então tá aí o lance que eu sempre falo que é importante conhecer os fundamentos do bancho de 5 cordas tá eu explico lá no meu curso quais são os diferentes Rolls e aqui a gente já mistura aí praticamente 3 Rolls a gente faz o Ford Roll aí ele vira um Reverse e termina com alternating thumb então isso que é uma coisa muito interessante quando você domina o universo dos Rolls que você conseguir fundir os Rolls misturar eles e criar leaks com essas ideias essa é a parte mais legal disso tudo poder criar leaks frases diferentes fazendo essa fusão de Rolls e deixando tudo isso muito orgânico aqui pra sua mão direita sabe muito fluido ou seja você não tem que repetir o mesmo dedo na mesma corda esse é um dos fundamentos do bancho de 5 cordas agora que a gente já pegou o Roll a gente vai adicionar só uma nota que é um Mi aqui tocado na quinta na quarta corda tá a gente vai tocar corda 4 casa 2 no final a gente vai só na parte do alternating thumb a gente vai fazer só lá no finalzinho que a gente treinou lá a parte do alternating thumb que vai acontecer isso então vai ficar a gente só adicionou isso já pode dar uma dor de cabeça aí pra você porque tudo no banjo às vezes demora um pouco pra gente pegar mas no passo a passo a gente aprendendo aqui a colocar essa nota já vai ajudar bastante então repete faz de novo o exercício em loop colocando essa nota Mi e por último aí a grande cereja do bolo aqui do nosso lick a gente vai fazer um Hammer On da casa 2 pra casa 3 na corda 3 é esse movimento aqui então com a sua mão esquerda todos os movimentos que você vai fazer pra executar esse lick são só esse Hammer On e depois tocar aqui a corda 4 na casa 2 todo o resto do trabalho é feito pela sua mão direita por isso que eu digo muito sobre a importância da mão direita aí das minhas aulas então a gente vai treinar primeiro só o Hammer On ele vai acontecer na primeira vez que a gente for tocar a corda 3 com o indicador como vocês podem ver aí na tablaturazinha aí embaixo então vamos treinar primeiro tocar ele só com o indicador outro exercício legal é você fazer aqui já você vai tocar a primeira corda aí é como se quando estivesse chegando na 3 você já vai tocar a corda 1 lá embaixo com o dedo médio ou seja mais uma vez você vai fazendo só que com o Hammer On e aí no Leek 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 você pegou o Leek o Leek é basicamente isso né e aí agora é treinar pra deixar cada vez ele mais limpo mais bem executado né e com essa jogadinha que ele tem que ter né você vê que dá um a gente toca ele meio sincopado outra dica legal que eu deixo aí é você pode usar aqui em vez de fazer o Hammer On da 2 pra 3 você fazer um slide da 2 pra 4 tá e você pode também fazer ele arrastando tudo uma casa pra frente tá você vai fazer o Hammer On da 2 pra 3 você vai fazer da 3 pra 4 e aí você vai tocar aqui a corda 4 na casa 3 tá e aí ele vai ficar meio blues esse Leek né é isso aí galera mais uma aula de banjos cinco cordas espero que vocês tenham gostado não deixa de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com seus amigos que gostam de banjos cinco cordas pessoas que você sabe que vai se interessar por esse instrumento pra ajudar a nossa comunidade a crescer cada dia a mais beleza a gente se vê no próximo vídeo até mais valeu tchau